Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes, tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada, e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Música Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Música Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior, para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Ubelândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes, tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência, para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada, e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado, que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Música Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Música Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior, para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, o fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes, tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Música Música Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Música Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes. Tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada, e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, o fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes, tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa e especializada e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Música Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Música Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, se influencia diretamente, a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes. Tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada, e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes, tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Música Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Música Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes. Tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada, e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, o fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes, tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor. Mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Música Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Música Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes. Tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada, e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, o fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes, tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa e especializada e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Música Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Música Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, se influencia diretamente, a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes. Tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada, e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, o fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes, tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Música Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Música Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes. Tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com um centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada, e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, o fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes, tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa e especializada e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Música Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Música Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, se influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior, para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes. Tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência, para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada, e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado, que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, o fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes, tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Música Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Música Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Ubelândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes, tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com um centro capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Música Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior, para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes, tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência, para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada e um médico anestesista, para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado, que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Música Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Música Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior, para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Uberlândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes. Tendo que recorrer a grandes centros, até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o centro capilar realmente de excelência, para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada, e um médico anestesista, para tornar essa experiência completamente indolor. Mas também um atendimento personalizado e humanizado, que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Com o transplante capilar, pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície, influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música Foram muitos anos de estudo em grandes centros em São Paulo e no exterior, para trazer o que há de mais completo na restauração capilar aqui em Ubelândia, recebendo também pacientes de todo o mundo. Música Há anos atrás, o transplante capilar minimamente invasivo, fio a fio, parecia algo inacessível para diversos pacientes, tendo que recorrer a grandes centros até mesmo no exterior. Então, hoje, nós contamos aqui com o Centro Capilar realmente de excelência para tornar esse sonho realidade. Música Nós temos não só um centro com alta tecnologia, uma equipe grande, completa, especializada, e um médico anestesista para tornar essa experiência completamente indolor, mas também um atendimento personalizado e humanizado, que se preocupa com todas as etapas do paciente, tornando essa experiência inesquecível. Música Com o transplante capilar pela técnica FUI, é possível restaurar diversos graus de calvície, inclusive, melhorar a densidade também da área da barba, das sobrancelhas. Música É realizado fio a fio, uma técnica minimamente invasiva, sem nenhuma cicatriz linear evidente, tornando o resultado desse paciente muito mais natural. Nós sabemos o quanto que a perda de cabelo, a calvície influencia diretamente a autoestima, a qualidade de vida e o emocional dos nossos pacientes. Então, realizar sonhos diariamente é a nossa maior motivação. Música 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 Música